Eu sou o Chibos, mano. Eu tenho isso aqui. Praticamente o nosso associado do blog, Robson Helm, aqui com a gente. E aí, Mestre, conta pra gente a história dos dois atletas que vão lutar hoje. Os dois atletas são atletas que já estudaram no Vale Tudo. Tem uma luta a cada um, está vindo de vitória. Espero aí que vai ser um bom combate. Júnior Abdi, que está treinando na minha equipe já tem dois anos. Ela é de outra equipe, de outro projeto social. Está treinando comigo há dois anos. E, pô, está vindo de vitória. E vitória no especial da casa, triângulo de mão. Finalizou com o triângulo de mão com as especiais da casa. E a menina também, que está vindo de vitória por decisão de juiz. Mas ela pretende hoje finalizar sua luta. Uma polêmica que rola lá na comunidade com relação ao MMA feminino. O que você acha que está faltando para o MMA feminino de lanchar? As pessoas têm preconceito muito de ver a mulher lutando. Fala que a mulher está brigando, que é uma coisa feia. Mas não é uma coisa feia. Aqui as pessoas estão procurando uma profissão. E as pessoas que procuram essa profissão porque gostam. Hoje eu estou aí no mundo do Vale Tudo por causa disso. E eu gosto, não é só por causa do dinheiro. A menina está lutando porque ela falou que gosta da luta, gosta de viver no Vale Tudo. Então eu dou um recado para essas pessoas que acham que a menina lutando no Vale Tudo é feio. Isso não é verdade. Se você fazer uma entrevista com essa menina, ela vai achar bonito, maneiro. E é isso aí. E o que diz, a menina é talentosa, leva jeito? Ela leva jeito, né? Mora na comunidade, está sendo empregada na comunidade da Vila Cruzeira, terra do Xaduva, do Adriano. Tem muito ato no MMA, no futebol também. A prova disso é o Adriano que está aí. Está se despontando aí no futebol. E eu pretendo formar mais campeão de menina, menino, o que foi. Então vamos aí junto aí. Nós estamos devendo uma visita na academia do mestre. Vamos dar um pulinho lá para mostrar o trabalho social dele, a integração social da galera. E queria deixar um recado para a galera do Preconceito. Galera, vamos botar a mão na cabeça. Vocês são talentosas, leva um jeito. Está aí o mestre que não me deixa mentir. Robson Helma, diretamente do Fatality Arena, para você.